Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que Zé Vaqueiro acabou dando oportunidade a José Armando E ele subiu no palco e cantou juntamente com o mesmo E notícia repercute nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que Ron Yvon, vocalista da banda Fall Boys Teve atitude surpreendente e viraliza nas redes sociais Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo Ron Yvon, vocalista da banda Fall Boys O que acontece rapaziada? Recentemente ele estava fazendo uma apresentação E tinha um rapaz cadeirante ali assistindo Foi aí que Ron Yvon acabou descendo do palco e cantando juntamente com o escadeirante A atitude do mesmo foi simplesmente surpreendente Música 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 Pois é rapaziada, como vocês viram aí dá pra ver a emoção no olhar do cadeirante Eu acho que esse tipo de atitude que nós devemos ver mais no meio musical E parabéns aí a Ron Yvon da banda Fall Boys Pela essa atitude muito nobre da parte dele A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o José Armando Não sei se vocês sabem, mas o José Armando começou a viralizar Alguns meses atrás, e diga-se de passagem que um a dois meses atrás Logo após postar alguns vídeos No início ele começou a postar alguns vídeos, ele nem tinha Instagram ainda Eu fui lá, vi o vídeo, gostei pra caramba E fui lá e postei no meu Instagram E do nada o vídeo começou a viralizar Eu comecei a postar com frequência E aí José Armando foi lá e criou o Instagram Hoje ele já sumou com mais de 200 mil seguidores E um dos primeiros artistas assim a dar oportunidade a José Armando Foi o cantor Alanzinho Coreano Quando José Armando cantou a música O apostador Alanzinho Coreano viu o vídeo Me impediu, mandei o vídeo pra Alanzinho Ele repostou nos seus stories e tudo mais Daí por diante José Armando começou a despontar Logo após eu postar o vídeo e Alanzinho Coreano repostar Zé Vaqueiro viu, foi lá e postou no seu feed também E aí José Armando começou a crescer aos poucos E do nada ele chegou a mais de 100 mil seguidores Foi aí que Júnior Viana acabou vendo ele também Se identificou bastante E resolveu chamar José Armando pra sua fazenda E José Armando de lá pra cá Querendo ou não, vem virando fenômeno aí no meio do piseiro Recentemente, nessa última quinta-feira, diga-se de passagem Ele subiu o palco e cantou com Zé Vaqueiro Eu achei isso muito massa A atitude de Zé Vaqueiro chamar José Armando ali Pra, querendo ou não, dar uma oportunidade Que foi através da música O Apostador de Zé Vaqueiro Que tudo começou Enfim, veja os encontros dos dois Que eu achei super interessante E resolvi compartilhar aqui com vocês O que foi através do Pairo de Zé Vaqueiro? Chegou pra cá, José? Chegou pra cá! Chegou pra cá, José? Chegou pra cá! Não sei se é diferente Não sei se você decidiu, foi? Para, 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 para 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 Para, 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 para Para cantar, no apostador Boa noite. O que é isso? Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Zé Vaqueiro dando essa oportunidade a José Armando E querendo ou não, José Armando hoje vem se tornando um fenômeno muito bom Um menino que vem de baixo, vem de uma família muito simples E eu fico muito feliz em ver o sucesso dele Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, trazendo essas duas informações para vocês Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento E aí E aí E aí